Boa tarde galera, que me acompanha no canal, Granger Jaburu, olha só galera, pegado aqui brigando aqui para mamar Os leitão aqui F1, topo 18 dias hoje, olha aí que topo os leitão desses Vocês estão vendo que ela está aqui na baia de cimento né galera, eu acabei levando a Pietran, a maternidade A Pietran vai parir quarta-feira, dia 20 de janeiro, aí eu tive que levar por causa Chegar o dia dela parir, tem que ir para o manejo melhor na maternidade ali Aqui já estamos com 18 dias, aguenta bem aqui o pancão, não é bom, não é bom botar no cimento não Mas não tive a outra alternativa né, eu estou sem gaiola Olha aí, está aí ó, a maternidade, está parir, está bem amojada Aqui nós vamos aguardar né, em alguns dias nós teremos aqui leitões aqui Pietran P.O. Show de bola não, batei show Está um pouco afegante né, porque a temperatura aqui está de rachar viu galera Hoje já são 17 de janeiro, ainda nada de chuva Só calor, calor, calor É assim mesmo, vamos esperar aqui Vamos ter ótima chuva, se Deus quiser Pois é galera, o vídeo de hoje é mostrando aqui a minha Pietran na gaiola Vou trazer outro vídeo aí com os leitões dela aqui, tudo em paz, se Deus quiser Se vocês quiserem agendar leitão viu Vai dar a ser um leitão top aqui Pietran P.O. Eu vou deixar aí o contato do meu WhatsApp aí na descrição do vídeo viu Para alguém se interessar Aqui as minhas Pietranzinhas Vou fazer aqui duas maternas, show né Rapaz, essa danada aqui olha só o que ela está fazendo Está derrubando o chiquete todinho Quebrando a baia todinha ela viu Doida, doida Ela está no terceiro cio agora Eu vou botar com o barrão Vai ser inseminada viu Aqui eu vou fazer um processo agora de inseminação Com o meu parceiro Bill aí da granja Carol Está com um projeto aí de inseminação E aí vai chegar o terceiro cio E eu vou dar um inseminado nela Quando ela entra no cio aí olha Vocês estão vendo aí Aqui olha Aqui olha Quebrou o chiquete todinho Doida, doida Mas aí quando ela entrar agora no terceiro cio ela está calmo Que eu vou inseminar E aí nós vamos aguardar aqui né Como é que vai ficar E aqui as minhas Pietranzinhas Show Essa pretinha aí eu ia perdendo ela Ela tem uma infecção grande Muita febre Mas aí eu fiz medicação Deu certo aí olha Estou aqui com ela aqui Se Deus quiser vai dar uma Pietranzinha Uma matriz top aqui da granja viu E os leitões estão aí olha Lembrando que já estão todos vendidos viu No último vídeo que eu postei aí tinha alguns para vender né Ainda Mas já consegui vender todos Os leitões estão muito bons né Mas é galera o vídeo de hoje foi só isso Domingo hoje à tarde né Tive muito calor Temperatura aqui eu acho que está Trinta e oito Trinta e sete Trinta e oito grau Está quente demais viu É assim mesmo Aqui é no Ceará Nordeste a temperatura é alta mesmo Estamos aguardando aqui A minha Pietran Pari Quando for quarta-feira Se Deus quiser ela pare Com a paz de Deus Ou até antes né Porque as vezes acontece galera Ela vai adiantar dois dias Ou atrasar dois dias É possível viu Mas vamos aguardar aqui Ela não está Já fui ali Peguei ali nas tetas ali A gente alisa aqui Pega nas tetas Se não tiver saindo leite Quando ela tiver esguiça Estão dois Cada teta dessa tem dois furinhos Você aperta ali Ela esguicha ali Dois Leite Ela está não fazendo isso Ela vai parir Nesse mesmo dia viu Não está Pode aguardar Só esperar Tá bom Pois é galera Esse é o vídeo Que eu postei hoje no canal Se tiver gostado Deixa o joinha aí Deixa o likezinho Se inscreva no canal Dê a força aí Para que a gente possa trazer Mais vídeo aí Para o canal viu Já que é O que eu posso mostrar hoje Para vocês Em breve nós estamos mostrando aqui A ninhada de bacorim top Aqui viu Se Deus quiser Valeu Um abraço aí para todos vocês Fiquem com a paz de Deus Que Deus nos acompanhe E até o próximo canal Se Deus quiser